Olá, eu sou Vanessa Schmidt, repórter da TV Fevale e do canal 15 da NET de Novo Hamburgo. As notícias da nossa cidade e região você acompanha diariamente no canal aberto e no segunda edição aqui na TVE. Nós e outras 20 emissoras espalhadas por todo o estado estamos construindo junto com a TVE um novo jornalismo. Colaborativo, dinâmico e que vai levar até você o Rio Grande de todos. Venha fazer parte dessa parceria você também. Obrigado.